Olá, tudo bem? Eu gostaria de convidar você para vir comigo ao lançamento do meu livro O Quarto Poder, uma outra história. Estão aqui os registros, os documentos da minha carreira profissional e aqui se conta a minha moda, a história do jornalismo brasileiro, da televisão comercial brasileira e como ela chegou ao ponto que é hoje. Você vê aqui o local e o horário do nosso encontro. Eu faço questão da sua presença. Eu espero você lá e boa sorte.